Quanto mais a vida passa Com a vida, mas percebo que eu tenho tanto a aprender Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus Que permanecerá no controle Deus está, Deus está no controle Deus está, Deus está Eu não preciso me desfrutar Com o que virá Já basta cada dia ser mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle No controle No controle Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus Que permanecerá Deus está no controle Deus está, Deus está no controle Deus está, Deus está Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia ser mal Já basta cada dia ser mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está, Deus está no controle No controle No controle Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus Só existe um Deus No controle Deus está, Deus está No controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia ser mal Eu só tenho que confiar Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle Deus está, Deus está No controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia ser mal Eu só tenho que confiar E descansar E descansar Porque Deus está